E aí galera, saiu o preço do Nintendo Labo aqui no canal, então vou dizer aqui minha opinião definitiva sobre ele. Então é o seguinte, ele tá custando 120 dólares, é muito cara, 80 dólares é carinho, o preço normal, o ideal ser uns 50, 60, é carinho 80 dólares, mas 120 dólares é a versão do robô e 110 dólares é a versão do normal, a versão normal dos Estados Unidos é 70, a versão normal aqui no canal é 60, 10. Então eu achei muito caro, eu continuo achando que pelo trabalho que deu pra fazer isso, merece uns 50, 60 dólares americanos, mas 122 canadenses tá fora de cogitação, então eu não vou comprar. Ah, e só pra acabar aqui o vídeo, vou explicar aqui um mal entendido, que deu na live lá do Iron de Ferro. Primeiro, eu vou pedir desculpa se alguém ficou irritado. E segundamente, na live de ferro, eu falei sobre o FIFA, eu não me lembro de ter falado sobre o GTA, Ah, o RedFog foi sobre o GTA, eu não me lembro, mas eu falei sobre o FIFA. Eu não comparei o FIFA com o Nintendo Labo. Algumas pessoas estavam dizendo o preço de fabricação do papelão, que é como, sei lá, quantos centavos. Só que não é só isso. Pra começar, vem com o jogo, um cartucho. Um cartucho custa alguns dólares, é bem mais caro que... Um cartucho é bem mais caro que eu e o Blu-ray, bem mais caro. É por isso que eu comparei com o CD, com o Blu-ray. Eles estavam falando que eu... Eu só usei o jogo errado. Eles estavam falando que eu... Que eu, que eu, que eu, que eu... Paga 80 dólares por papelão. Daí, eu comparei com pagar 60 dólares por plástico. Mas vem com o jogo. Exatamente. Exatamente. É, vem com o jogo. Daí. O FIFA, com certeza, é um trabalho maior. Eu acho. Não sei. Não dá pra saber, né? A gente não sabe o bom dia dos dois, né? Mas, com certeza, é um trabalho maior. Mas, o Nintendo Labo, o de 70 dólares, ele vem com oito peças, oito papelões pra você construir. E dois que vem com você faz o que você quiser. É, pra fazer tudo isso, você não faz assim, de repente, ah, pega um papelão e pronto. Não. É, com um exemplo, um é o robô. Um robô, um exemplo. Um exemplo, o robô, ele usa alguns joycons, se eu não me engano. Eu não tenho certeza que os joycons usam o robô. E cada movimento que você faz, cada movimento que você faz, o robô, ele repete igual. Cada um. Com papelão. É, o papelão. É, é tipo o Kinect, só que a promessa da Nintendo é diferente do Kinect, os movimentos que realmente seguirem o seu corpo. Então, vai ter que ver depois que lançar, pra ver se é uma merda esse treco, ou se não é uma merda. É, mas, tipo o piano. O piano precisa de uma engenharia, precisa, precisa ter uma criatividade pra fazer aquele negócio. Ele usa um negócio do Switch, que ninguém sabia pra que servia, que é uma câmera que ele tem embaixo do G-Con, para ver os movimentos do piano. É, que outro que é bem interessante. A casa eu achei meio merda. Aquele, aquela moto também é meio merda. Que outro que é interessante. Tem uma câmera. Como é que ela não entrou, nem mostrou a câmera, nem sei se ela vem. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ver a caixa aqui pra ver... Ah, a varinha de pesca. Que era a varinha de pesca e eu queria saber como funciona. Se puxa o negócio, mas o Switch não se quebra. A varinha de pesca ou... É, então custa um dinheiro. Custa, custa as pessoas pra fazer o papel não funcionar. Custa as pessoas pra colocar o jogo pra funcionar. Aquele lado do robô, se eu não me engano, ele vai ter fases. Ele vai ser um jogo de verdade. Se eu não me engano. Caso ele for só um jogo de Street Pad, realmente vai ser uma merda. Sobre o de 70 dólares, que é o de piano, ou de todos os outros. Com certeza são minijogos, isso é óbvio. São jogos rapidinhos. E pra quem acha que vai ser curtinho, o piano é 5 horas. 5 horas pra montar o piano. Então, se o piano é 5 horas, pra montar tudo isso aí, deve ser umas 15, 20 horas. Então, pra quem acha que vai comprar 80 dólares pra um negócio de 5 minutos, tá bem enganado, tá? Bom, então é isso. Eu não vou comprar. É pra criança. Tem que lembrar isso. É pra criança, é... Tipo o Naki. O Naki é pra criança. É um péssimo jogo, mas é pra criança. O Naki foi vendido a 60 dólares. Então é isso. Criança também deve ter jogo bom, né? Então é isso. Tô indo e fui! E aí, o Naki é pra criança.